O crente tem que sempre viver com uma vida erguida, otimista, que não pode passar por problema, que não pode passar por nenhuma derrota. Mas nas escrituras você vê ali, você vê profeta fugindo para dentro de uma caverna, você vê profeta fugindo de uma mulher pedindo a morte, correndo para debaixo de um símbolo. E no Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, temores por fora, tremores por fora, temores por dentro, quem me levará do corpo dessa morte? Você vê tristeza no Novo Testamento de cristãos ali sofrendo através da perseguição, você vê o próprio Cristo, o Getsemane ali com depressão profunda a ponto de sair sangue da própria pele. Como que o cristão deve lidar com a tristeza da vida? Ou a tristeza é causa de um pecado, a tristeza, como é que é essa relação do cristão e a tristeza? O cristão pode passar por tristeza na vida? Pastor, claro que pode, ele é um ser humano. Nós vivemos hoje uma sociedade onde alguns fatores fazem com que as oportunidades de tristeza cresçam. Então você tem uma sociedade extremamente volátil, você tem uma sociedade que te dá vários elementos com os quais você precisa ter para ser feliz, você tem uma sociedade extremamente materialista, você tem uma sociedade pautada em relações e não na verdade em autoconhecimento, em conhecimento entre as pessoas. E todos esses elementos, eles são degraus para um momento de tristeza. Você falou muito bem com relação à questão da igreja. A gente às vezes tenta dar uma ideia de que o cristão, por ser vitorioso, ele não passa por tristezas. E a tristeza, ela faz parte da vida humana. Você tem que se tratar, quando você trata a relação da tristeza, você tem que tratá-la da mesma perspectiva que você trata a razão da felicidade. Porque são dois estados que você vai passar, por um e por outro. Sábio é aquele que consegue trabalhar a tristeza e trabalhar a felicidade. Então me parece que a ideia principal é de que nós entendemos na tristeza um elemento de derrota. Quando muitas vezes a tristeza nos leva a refletir mais o que estamos vivendo. Então a gente tem que estar, aos pouquinhos a gente vai conversar mais sobre isso, mas tem esse tipo de entendimento. Aquele lance do Jai ainda não, será que entra? Por exemplo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já estamos assentados na mesa do Pai, né? Já vencemos. O diabo é um inimigo derrotado. Então assim, a perspectiva, Renan. Será que a gente pode ser mais otimista em relação a isso? Apesar de tudo aquilo que a gente vive como consequência do pecado na sociedade que a gente vive. Tem até um pastor amigo meu, nosso também, Antônio Carlos, que ele sempre diz que a vida é dura, curta e incerta. É interessante isso, que de fato a vida é dura, curta e incerta. Mas ao mesmo tempo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque já estamos com Cristo, sentado com Ele. Se olhar para uma ótica atemporal, nós já estamos salvos, né? Vivendo na glória de Deus. Então, Pablo, é muito importante a gente entender e frisar que a tristeza é o estar e não o ser da vida, né? Você fica triste em alguns momentos e é natural, é fisiológico, é humano. O problema é quando essa tristeza deixa de ser estar e passa a se tornar um ser. Quando alguém se torna um ser triste, né? Um ser depressivo. Aí é algo realmente que se deve tomar muito cuidado, se deve preocupar. Porque a pessoa que ela é triste na sua natureza é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa sem perspectivas, ela é uma pessoa pessimista, que a gente costuma sempre dizer, daquele tipo de pessoa que olha o copo sempre meio vazio, nunca consegue olhar o copo meio cheio. A pessoa que é uma pessoa triste, que não está triste, mas que vive a sua vida na tristeza, ela sempre vê o pior das coisas, ela nunca consegue enxergar uma possibilidade boa nas coisas. E assim também vai ser dentro do evangelho. Ela vai buscar enxergar no evangelho coisas ruins, coisas pessimistas, porque o seu caráter foi construído dentro da tristeza. Então esse é o grande perigo. Porque quando uma pessoa, a tristeza evolui do estar para o ser, é o primeiro passo para um quadro depressivo. E o quadro depressivo, a depressão, Paulo, é um dos sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das doenças que mais mata no mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, segundo a pesquisa do DataSus, que é o organismo de pesquisa do Sistema Único de Saúde, estima-se que aproximadamente 26 pessoas cometam suicídio por dia no Brasil. Ou seja, mais de um brasileiro por hora comete suicídio no Brasil. E tudo começa por conta de uma tristeza. Tudo começa quando a tristeza deixa de ser um momento, deixa de ser estar para se tornar o ser. Quando começa a tomar conta da vida da pessoa. E aí ela precisa de fato de uma ajuda especializada para poder conduzir a sua vida. Muito bom, né, Max? O Renan está mencionando aqui sobre o estado de ser e não... A tristeza é um momento, é uma fase. Até pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado na própria vida, né? Como é que você entende a tristeza e o cristão? Conforme foi falado aqui pelo pastor Armando, a questão é... A tristeza faz parte do ser humano, da nossa vida. Momentos alegres, momentos tristes. E aí, como foi dito pelo pastor Renan, é o estado. O problema é que as pessoas, às vezes, se prendem à questão de ser feliz a algo. E não a ser feliz por ser feliz. Um exemplo, você vai pegar alguém que tem tudo na vida, vamos dizer assim, de entre aspas, tudo na vida e é infeliz. Você vai pegar uma outra pessoa que não tem tudo que aquela outra pessoa tem, é uma pessoa feliz. Quer dizer, como é que isso se dá? Porque aí entra naquele versículo que Paulo fala, que o povo pula. Sei...